Oi, seus lindos! Chegou o nosso Mix News com o que rolou de melhor no mundo pop nessa semana que você não prestou atenção em nada porque estava comprando presente de Natal. Tem Globo de Ouro, Selena Gomez e muito mais. Bora lá! Olha só esse 2016 tentando fazer as pazes com a Selena Gomez. A moça que teve um ano dificílimo vai fechar entrando no livro dos recordes de 2017. Não em uma, mas em cinco categorias. Ela foi a artista feminina que mais ganhou prêmios no Kids' Choice Awards e é rainha absoluta no Instagram, sendo artista feminina, artista da música, mulher e pessoa mais seguida do mundo todo. Agora só falta mesmo ela voltar para o Instagram, né? Nessa semana a gente também pôde conferir os frutos da parceria de Taylor Swift com Zayn, I Don't Wanna Live Forever, faixa que saiu no trailer de 50 tons mais escuros. Assim que saiu, a música já estreou no número 25 da parada pop da Billboard e chegou rapidinho no Hot 100. Já no iTunes a música foi direto para o topo e de lá sai só quando Deus quiser. E você aí achando que Tay Tay não ia fazer nada até 2017. Há pouco mais de uma semana para o Natal chegou a hora daquelas tradições tão tradicionais. Aqui a gente tem o show do Roberto Carlos, enquanto lá na gringa todo mundo corre para assistir o show da Mariah Carey cantando músicas natalinas. Na plateia do rei tem Ana Maria Braga e Fátima Bernardes. Já na plateia de Mariah tem ninguém mais ninguém menos que Shania Twain e, respira, Beyoncé. Bem que a gente podia unir forças, né? Seria tão lindo e mágico. Saíram os indicados ao Globo de Ouro, o grande termômetro do Oscar e do Emmy. No mundo do cinema, La La Land lidera com sete indicações, incluindo as principais de comédia ou musical. Já nas séries, American Crime Story é o grande favorito, com cinco indicações no total. Mas o que surpreendeu mesmo foi a ausência de muita gente boa, como Silence, do Martin Scorsese, e Segura, Black Mirror. Eles não foram indicados. Mas Stranger Things foi e eles comemoraram tão bonitinhos, mocinho, tudo, olha aí. Lembra que o Brad Pitt ia produzir uma série de suspense toda toda para a Netflix? Pois é, a série ganhou datas de estreia e trailer. The Away é bem diferentona, aquela coisa bem... Meu, isso é muito Black Mirror, meu! E sabe quando sai? Hoje, 16 de dezembro. Os oito episódios já estão disponíveis, então pode preparar sua maratona. Acabou o Mix News essa semana, amigos! Bora comentar, compartilhar, dar like, fazer tudo que tem direito. Na semana que vem a gente começa a fazer um balanço desse 2016 tão bacanudo. Então se inscreve no canal para não perder o News Especial. Beijo no coração, tudo de boa, felicidade, juízo, até mais!